Ele é indispensável na alimentação e é a base para uma série de outros produtos, mas anda pesando no bolso do consumidor. Isso mesmo, estamos falando do leite. De acordo com um levantamento da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, o preço do produto teve um aumento de 25% a 30% nas gôndolas dos supermercados. Mas se o leite anda caro, a explicação está no campo. Nós conversamos com o vice-presidente da cooperativa agropecuária de Unaí, Raimundo Saue, e ele explica a situação. Primeiramente, um aumento ocasionado no caso foi a falta do leite mesmo, porque nós tivemos aí esses eventos de falta de chuva, com isso aí encareceu tudo que está em torno da produção de leite, além da menor produção de foragem para o gato. Então, basicamente é isso aí. E, assim, existe uma tendência para que esse preço continue subindo, ou se há uma perspectiva de que esse preço melhore? É, por enquanto não há nenhuma previsão de poder baixar o preço do leite, porque ainda está diminuindo a produção, né? Como a produção está diminuindo e a demanda está grande pelas indústrias, então, hoje ainda não vem, assim, uma parada do aumento. Pois nos próximos dois meses, com certeza, vai ter aumento consecutivo. Então, o preço depende aí do valor desses produtos que são a base da produção do leite? É, depende do valor desses produtos e da demanda do leite e da pouca produção, né? Então, quanto mais para frente a gente chega, aí, agosto, setembro, a tendência da seca aumentar, né? Continuar, nós não temos previsão de chuva, porque, normalmente, começa a chover sem outubro para nós e, até lá, com certeza, o leite vai ter uma tendência de alta. Já os consumidores reclamam do preço do produto, mas, para muitos, o leite é indispensável e o jeito mesmo é desembolsar mais na hora de levar o produto para casa. Quem tem, como se diz, duas crianças mesmo de mamadeira não está dando conta, né? Porque você vê o leite para 4,10, aqui está 3,45, né? Qual o pai de família que está dando conta? Muita gente desempregada, o leite aumentando, não tem condições, né? Para quem tem criança, né? De mamadeira, né? Então, fica difícil, né? E é um produto indispensável na alimentação. Indispensável, né? É um produto que, todo dia, você usa, duas, três vezes ao dia, né? Então, como se diz, no café da manhã é o necessário, né? Na mesa, né? E a senhora, na sua sexta do mês, a senhora já está diminuindo a quantidade de produtos que leva para casa ou tem alguma outra forma de reverter esse quadro? Aí, eu não tenho como diminuir, porque eu tenho minha mãe que usa ele direto. Então, eu tenho que continuar comprando a caixa de leite dela, porque é uma idosa. Então, ela não fica sem o leitinho dela, como se diz, né? Ele pode subir, mas o que eu posso fazer? Ela precisa do leite, né? Então, o jeito é desembolsar mais na hora de pagar a conta? É, desembolsar e pagar mais um pouco a mais, né? O senhor Carlos Alberto não consome o leite, mas sim derivados do produto. E ele já sente um aumento nos preços. Um aumento significativo, né? Por exemplo, o queijo... Eu não moro aqui em Unaí, né? Mas eu estou comprando esse queijo mussarela aqui, que está R$ 20,00 aqui, R$ 23,90 o quilo. E lá em Brasília, o quilo do queijo, você acha no mínimo R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00 o quilo de queijo mussarela lá. Então, como eu estou aqui, passando aqui, eu resolvi comprar o queijo aqui. Mas para a dona Maria de Fátima, o jeito mesmo foi cortar a quantidade do leite consumido em casa. Aumentou muito, né? E meu marido só usa esse, porque ele tem problema, né? Ele tem a tolerância. Ele tem que tomar essas células de quitose, né? Porque o outro é mais barato, né? Mas tem que ser esse aqui, que é mais caro, né? Subiu, foi muito. E aí, como é que faz? Deixa de levar ou acaba desembolsando mais na hora de pagar? A gente leva uma caixa. Inclusive, está levando dois, três litros só. Assim. Então, a senhora já está começando a diminuir o número de produtos que leva para... Diminuir muito. Tchau. Tchau.